Fala galera, tudo certo? Eu sou o DK e esse é o nosso desenho de hoje. E não se esqueça, se inscreva no canal e deixe nos comentários o que você perdeu por aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E quer aprender a desenhar também outros personagens sem precisar de dom? Confere o primeiro link na descrição. Curta, compartilha esse vídeo e se inscreva no canal.